Fala aí pessoal, seja bem vindo, você está no JR Tech Curiosidades, eu sou o Simões Júnior, o seu guia para as Tecnologias e Curiosidades, quem conhece o canal já sabe que eu não estou no lugar de costume de gravar, mas esse vídeo é um vídeo excepcional, até pelo dia que esse vídeo vai subir, você vai perceber que é uma ocasião especial, esse vídeo vai subir na segunda-feira, normalmente só nas terças e quintas, mas hoje é uma ocasião especial. Um assunto que a gente já goidou algumas vezes, parece brincadeira e parece até um assunto repetitivo, mas vamos tocar nisso mais uma vez. Greve da fiscalização notuaneira e greve dos Correios. Parece brincadeira, parece que essas duas instituições andam atreladas, isso mesmo, parece, elas são instituições que têm os seus comandos separados, mas parece que elas andam atreladas, que quando um decidir que vai parar, instantaneamente você escuta notícias de que a outra também vai parar. E aí o que acontece, fiscalização notuaneira decidiu que hoje, dia 6, eles iam parar de greve e que não vai passar mais nada. Isso, a pior é a primeira notícia, pode ser que amanhã mude, provavelmente no vídeo de quinta-feira eu devo atualizar essa situação, mas hoje, no dia 6 de agosto, eles anunciaram que é paralisação com força total, que é para parar, que é para mostrar a força da categoria. Então a ideia é parar para mostrar para o governo que eles têm força e que eles vão mais ou menos fazer o que os caminhoneiros fizeram a grosso modo. Eles querem fazer isso. O que acontece, o governo está no final de mandato, faltando poucos meses, perto da eleição, então eles querem pressionar esse governo a se comprometer com uma coisa que não vai ser o governo que vai pagar. E o governo já está estourando a verba orçamentária. Então o governo não quer entrar nessa disputa, até porque ano de eleição, né? Então o governo não quer entrar nessa. E eles não querem saber. A partir de agora é assim, só votamos se o governo assinar que ele concorda com as nossas reivindicações. Ponto final, a gente não volta mais. Então, se você tem importação nesse momento, está dependendo de fiscalização atuaneira, prepare-se porque agora a coisa vai estar lá, igual foi no final do ano passado. Só que agora com um atenuante, que tem eleição esse ano e que eles vão fazer para uma chantagem. Na verdade, isso é uma chantagem. Eu entendo isso como uma chantagem. Eu não volto mais até aprovar o que eu quero. Para mim isso não é uma negociação, isso é uma chantagem. Eu entendo assim. Se não é desculpar, pode ter outro ponto de vista, mas para mim isso é uma chantagem. Bom, na quinta-feira, provavelmente eu volto para atualizar sobre o que está acontecendo da fiscalização atuaneira. Agora, Correios. O Correio diz que há 14 rodadas estava negociando com a direção da ECT lá, que é a direção do Correios, e que não entrou em um acordo. E aí ele decidiu que na terça-feira, amanhã, a partir das 22 horas, eles retomam a greve. Coincidentemente, um dia após a fiscalização atuaneira parar. Então, na minha cabeça, eles querem ver se a fiscalização atuaneira vai parar mesmo e vão parar. Tipo assim, eles pararam, a gente vai parar também, os dois pararam e tem mais força. Vamos fazer pressão. A ideia é essa. A alegação deles é o seguinte. O Correio foi socateado. Houve vários cortes de verba no Correio. E quando chegou no final do ano, o nosso queridíssimo presidente do Campos... Campos alguma coisa lá, aquele cidadão lá que, infelizmente, é da minha cidade. Alguma coisa Campos lá. Não, não é Campos Filho, é alguma coisa Campos. Guilherme Campos, o nome dessa pessoa. Ele, no final do ano de 2017, anunciou o lucro recorde do Correio. Uma instituição que mandou, que está com déficit de mais de 30 mil funcionários, cortando uma série de benefícios deles e os caras estribaram. Tipo assim, você está tendo lucro recorde, então por que você não dá aumento para a gente? Você está falando que o Correio está sucateado? Não tem dinheiro para arrumar as condições nossas? Não tem dinheiro para arrumar os equipamentos? A gente está com equipamentos sucateados, coisas emprestadas. Então por que que agora você está tendo lucro, anunciou o lucro lá para os seus parceiros lá? Falou, deu lucro aqui, 670 milhões. E como que você não tem dinheiro para dar aumento para a gente? Então, já esse debate, eles têm uma série de reivindicações. Tem uma série de coisas que o Correio está aportando deles. Plano de saúde, plano de saúde de família. Tem uma série de coisas que estão agregadas no pacote aí. Não vou defender, não vou entrar no mérito de quem é certo e quem não é. Eu só acho que greve, bacana. Por que que você não começou a greve lá em Janeiro? Você começou, né? Ah, verdade. Por que que você não mantém? Ah, chegou uma certa hora que você parou. Você desistiu. Ah, tá. Você conquistou? Não, eu não conquistei. Aí quando chegou em março, você fez de novo. Agora chegou a parte da eleição, você fez de novo. Agora a parte da eleição, todo mundo quer fazer greve. Está bonito, está bacana, está dominado, vamos fazer greve. Perto da eleição a gente faz greve. Fica fácil. Vamos fazer greve porque, né? Está todo mundo ouvindo, está todo mundo vendo, está todo mundo de olho. Então vamos fazer greve. Eu não vou questionar se tem direito de fazer greve ou não. Eu questiono o momento que está fazendo. O momento que está fazendo a greve, que vai prejudicar o povo, né? Você que já está aí de olho para as coisas no fim do ano. Esquece. Agora esses caras vão parar, as coisas vão acumular de novo. Quem importou no final do ano passado sabe. Final assim, entre aspas, setenta para frente. O transtorno que foi. Tem gente que tem coisas ainda que não recebeu ainda. Agora, mesma coisa. Se você tem coisas lá, a doaneira. Pode acontecer dois fatos. Um, não passar mais nada. E outro, passar sem taxa. Pode acontecer. E dos Correios. Pode ser que você receba. E pode ser que não você não receba. E outra. Como pode ser que passe coisas grandes lá na doaneira. Você vai ficar à mercê daqueles eventos que aconteceu no final do ano no Correio. Coisas grandes que vão passar no celular, notebook. Que se você identificar com esse trem, você corre o risco de tê-las roubadas. Então, ficamos aí cara a cara com essa situação de novo. A gente... Mãos amarradas. Não tem o que fazer. Fiquem atentos aí no canal. Deixe seu comentário. Deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu like. Abraço a todos. Fiquem com Deus e valeu!